E você pegou um caso de criança? De criança eu peguei um caso, uma criança que foi jogada numa casa no Morumbi. Na área nobre? Na área nobre. Foi jogada numa edícula, na parte superior da edícula. E a criança, quando eu cheguei para ver se esperava ser um armão, eu já era uma criança dentro de uma sacolinha de supermercado. Entende? Que tinha jogado na casa. Então, vamos dizer, tinha a casa nos fundos, tinha um paredão com diversas casas para usar quadro e tinha um terreno baldio do lado. Alguém pegou e jogou a criança ali. Sim. E aí a equipe, eu falei que não ia fazer nada, não tinha psicológico para fazer. E aí, mas o delegado pegou e pediu para eu examinar, para ver qual era a sacola, qual era o mercado daquelas sacolas. Ah, para buscar filmagem ou algo. Não, para ir pegar o pessoal da região toda e quem é que ia nesse mercado. Não, quem é que ia nesse mercado. Ah, tá, tá. Tem uma montagem da situação. Tem alguma materialidade para poder sair a investigação. Sim. Começar, né? Aí, nisso aí, vamos ver se tinha alguém que estava grávida dessas casas todas. Então, para partir a investigação. E eu tive que me controlar e tive que mexer. Respira fundo. É, respirar, passo uns 5, 10 minutos lá me concentrando para poder mexer, porque é...